Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Esse foi o primeiro Esse foi o do turno A gente foi campeão em cima do time Azul E foi decidir o título com o CRB Olha aí Olha a dedeira Junho Viçosa Aí foi quando eu fui para a Copa São Paulo Que eu vim emprestar do Corurito Esse é o Mogi contra Corinthians Esse Corurito é aquele que teve em Roberto Carlos Foi nesse jogo aí A gente dava caneta em Roberto Carlos Que deu uma repercussão Nesse jogo aí Olha aí no CRB Essa aí já no River Chega já para contar a história do River Tem troféu no River também Rapaz Foi estadual Tá mandando melhor do que o Givanil Todo jogo que torcedor leva uma faixa para mim Aldalho Subi da frasqueira Rapaz o Aldalho tem uma memória Ele vai contando as histórias História por história Com notebook né Não ele lembra o nome do diretor Não ele lembra o nome do diretor O contato Se perguntar o número do telefone É no lista da carreira No lista da carreira Mandando muito bem Diga lá A gente no nome do Sofreu A gente não tem como esquecer essas coisas Quem ajudou Sofreu e emocionou também É verdade Aldalho Aldalho você estava falando que chegou no Asa Para a Série B E aí como é que foi? A Série B foi um campeão muito bom para nós Nós não subimos por detalhes Acho que foi o primeiro ano do Asa Quando foi começar o Brasileiro Era o time que era Botar e ser rebaixado O Asa ia ser rebaixado E nós fizemos uma campanha Por pouco a gente não conseguiu O objetivo maior que era o acesso Tá entendendo Aqui tem o time que você vai lembrar Tem o Ciel Ciel Já voltou agora esse ano Eu posso dizer que esse ano O Ciel também ajudou O Asa não cair Ajudou, ajudou No escadual Ele decidiu O Ciel foi fundamental Porque o Asa estava muito Triste De ver um time que Já deu muitas alegrias Estou saindo de Arapiraca Estou apaixonado realmente por futebol Ali quando andam em Arapiraca O pessoal só Só tem lembranças e saudades Do Asa que teve na mão E foi nesse Asa de 2011 Que você foi campeão Alagoas 12 12 Do turno né Do turno E o título nós perdemos para o CRB Nos pênaltis Ah certo Nós perdemos nos pênaltis E aí Essa derrota para o CRB É quando você volta para o CRB Aí nós perdemos o título Aí eu vim para o programa de TV Em Maceió Uns duas semanas depois Aí estava tendo uma torcida Organizada do CRB Galo Fez Juliano Que hoje é advogado Julio Almeida Sei quem é Sabe quem é O André Busa Já advogado Ela é lá de Batalha Eu vou dar um abraço para a galera de Batalha E toda a família da Júlia também É Aí Foi o convite Eu peguei Conhece Batalha Aí eu peguei a camisa Investi a camisa A torcida Deu um contrato com o Aza Tudo Aí saí que deu uma percussão Aí o presidente José Oliveira Que é o Zé Dadão Que me ligou Aí eu estava aqui em Maceió Aí dizem que a torcida Estava mandando mensagem para ir lá Para mandar embora Não sei o que Antes de eu chegar no Aza Todo mundo sabia que eu Sou regateando Sim Isso aí Eu tenho que cobrar de mim Dentro de campo Dentro das quatro linhas Pode cobrar de mim Não tinha muito para cobrar não Eu não consigo mandar Na minha paixão Meu coração Não consigo Controlar Aí fiquei Aí a gente joguei A Série B todinha lá O torcedor Não tinha como xingar Porque não dava brecha de campo Fazia o meu papel Pronto Sim Aí quando acabou O ano Aí eu recebi o Tinha renovado Já com o Aza Sim Aconteceu uns problemas De família em Quebrangu Aí José Dadão Como presidente Tinha passado já Para o comando Com o José Alexandre Que é do Coringa Aí eles me reuniram lá Decidiu mandar embora Aí eu falei Entendeu, né? Aí eu falei Mas por quê? Aí o treinador Leandro Campos na época Se levantou na reunião Batendo na mesa Saudade Quantas vezes eu te liguei Para trabalhar comigo no Sul? Aí eu três vezes E não deu certo Ia dar certo aqui Agora vocês vão ajudar muito Agora a decisão Vai dar uma diretoria Não é minha Aí eu falei Não, professor Tranquilo Relaxa Você não tem nada a ver não Deixa aí Com a hora da decisão Acabou Andou embora Acertei minhas coisas Aí eu fiquei magoado com ele Porque ele não contou A verdade da história Foi para a imprensa Falar que eu Que tinha pedido Para ir embora Para vir para o CRB E antes de eu chegar em casa Antes de eu chegar em casa Ele falou Quando tocou Quando tocou Marco Barbosa Quando ele ligou Marco Barbosa Me ligou Quer vir para cá Ele disse Eu vou agora Não, eu venho hoje não Já está noite Eu digo Não, eu vou agora Quer que eu vá Eu vou agora Não, eu venho amanhã Aí eu peguei Não, tá bom Amanhã eu vou para aí Aí foi eu Cheguei Assinei o contrato com o CRB E fiquei Por cinco anos Cinco anos Aí foi de dois E doze Cheguei No começo de janeiro de 2013 Cheguei Janeiro de 2013 Aí fiquei até 2017 2017 Quatro anos Tem umas imagens Tem umas imagens aqui Tem umas imagens Vai passar aqui agora Você Com o manto sagrado Do clube de regatas brasileiros Solta aí Josiel Olha aí José Aldalho Silva Santos Aldalho Gostei aí Do defender Defender Olha aí O Botafogo Opa Segura Esse CRB Botafogo Pela série B No ano que o CRB Isso Que o Botafogo caiu Olha aí Tchau Vamos lá Segurou Esse aqui Esse lance O cara cai só de ver O cara cai só de ver Rapaz Que autoridade Tem mais lança aí Do jogo contra o Botafogo Bola pro mato Olha aí Aldalho 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 Aí chama-se posicionamento Não Foi o que eu falei Conhece Taticamente o futebol Mais uma roubada de bola Uma das suas especialidades É verdade A gente pode mostrar aí Por isso que a torcida Não esquece Esse contra o Náutico Contra o Náutico Rapaz Haja lance bonito O Atlético Goianiense Que perdeu ontem Aqui no Trapchão Esse jogo Lá vem o passe Muitos lances Lances bonitos Da carreira de Aldalho Vestindo a camisa Do clube de regatas brasileiros Contra o Grêmio Esse contra o Grêmio Copa do Brasil Copa do Brasil Atlético Goianiense Pela Série B Aldalho Quando encerrou O contrato Porque o amor Ele continua E o amor Seu pra o CRB O CRB para com você O torcedor do CRB Ele respeita Ele admira muito Quando terminou o contrato O que aconteceu? Pra um torcer foi O meu contrato Era pra ter renovado Aí não renovei Por a opção Do professor Mazola Júnior Que disse que não contava Comigo no elenco Tava muito um ano Já no CRB Eu tinha que dar uma rodada Aí eu Também não aceitei A opinião dele Não tinha motivo De ele mandar embora Aí eu falei com o presidente O presidente Eu tinha ficado Mas eu tomei a decisão De ir embora Parecia pra mim Ir pra Água Santa Água Santa São Paulo São Paulo Diadema Aí eu peguei Fui pra Água Santa Joguei o campeonato Paulista lá Era o A1 ou A2 A2 Paulista Um time bem estruturado Alga Santa Tanto que daqui a pouco Esse time aí Vai dar muito o que falar No Brasil Porque Muito organizado Muito organizado Time novo O time de Vídeo Amador Eu estava na A2 Por pouco não subiu Esse ano Tem isso no futebol paulista Nessa organização Esperando alguma coisa Foi pro River Foi pro River A gente anunciou aqui A sua chegada no River Eu sigo você nas redes sociais E depois eu anuncio O que você vai falar O que você fez no River Conta a história do River Aí fui pro River Cheguei lá O time novo O time novo é assim O elenco Porque o time do River O time já é velho O time tradicional O time grande Da capital E Não vinha Tendo sucesso Dentro dos gramados Aí o presidente Genivaldo Campeiro Pegou e organizou As coisas lá Dentro O salário em dia Que era fundamental E A gente foi montando um time Começamos mal O campeonato Aí veio a Copa do Brasil A gente perdeu Pro Fluminense Aí Depois a gente conseguiu A reação No campeonato estadual E conseguimos chegar Ao objetivo maior nosso Que era ser campeão Que lá quem estava Mandando no futebol Do Rupiauí Era o time do Autos Era um time chato Um time muito chato Tinha muito tempo Que o River Não era campeão Não era campeão Aí Mas graças a Deus Esse ano Nós conseguimos ser campeão Rapaz É uma lixa de títulos Aí Se for separar Foto de título Por título Vai ter que Mandar fazer uma parede Em casa Assim Aquela grande Verdade Porque Aí conseguimos Graças a Deus Esse título lá Mais um pra carreira Onde é um time Que as portas Ficou abertas lá As portas estão abertas O próximo ano Tem um calendário cheio Sim, sim O River Tem Copa do Brasil Copa do Brasil Copa do Nordeste Copa do Nordeste também Esse é um calendário recheado O River Será Será que volta Rapidinho aí José abre o Instagram Rapidinho aí De Aldalho Pra gente mostrar Aldalho 22 Tem até de cabeça Tá vendo Aldalho 22 Fã é fã É complicado Trabalhar com isso Tem a turma que seca Fica feio Fica feio Aldalho Encerrou lá no River E aí O que que aconteceu Aí acabou Foi um contrato De seis meses Foi um contrato Jogou a Série D Jogou a Série D Nós vinha 15 jogos Sem perder Aí perdeu no último jogo Lá pro Bragantino Lá de Belém Nós ficou fora Da segunda fase Da Série D Aí todo mundo Acertou as coisas Vinha embora Todo mundo hoje Tá esperando Desabrir as portas Aí pra que nós Possa voltar A atuar Nesse ano Você ainda tá Ativo no futebol Não aposentou a chuteira Ainda não Você tá O Márcio André Deu uma puxada De saca aqui Tá Você tá Você tá bem conservado Você não ficou Barrigudo Você tá Graças a Deus Tô me cuidando Academia Mantendo Academia Não para não Não para não Eu mostrei aqui Tem as imagens aí Procura aí Daldale treinando Na praia A gente vai ter As imagens aí Circulou Nas redes sociais É Eu tava Dar uns carrinhos Na praia ali Aqui Deixa eu ver Se é esse que é o vídeo Não Acho que é mais embaixo O vídeo tá aqui É esse mesmo Olha aí Pra manter Pra manter o físico É Pra manter o físico E a cabeça também Pra aparecer alguma coisa Pra não chegar no zero Né O atleta de futebol Quando chega no zero Aí é complicado Eu era profissional Também Mas aí a cerveja Tomou coisa de mim Essa besteirinha aí Pesa Viu Lenda Vem da linha da praia Não, Lenda Tá pra perder não Olha o recadinho De quem tá aqui Olha o seu fã número Aloysio Quanto é que lhe dizer Essa vaga do fã número É disputada Faz um regatinhando aí Rapaz A gente tá no mundo todo Olha aí o treino Aí quando O presidente que eu tenho Como pai Marco Barbosa Quando eu vi Essas imagens aí Ele Ah o presidente Viu essas imagens Ele me ligou Rapaz Vem que treinando Não vai treinar Na areia Sozinho Vem treinar aqui No Ninho do Galo A casa é sua Aí eu tô treinando lá No CIT lá Fui bem recebido Lá quando eu voltei Os funcionários Os meninos da base Graças a Deus Me receberam Os braços abertos Eu tô lá Todos os dias treinando Lá pra manter a forma Ah bom saber isso Até porque você falou Algo muito importante Agora os meninos da base Acho que você lá no CRB Você contribui bastante Porque é ídolo Tem experiência Tem títulos Não só tem experiência Tem títulos Experiência e títulos E tem muita responsabilidade Ah Fota aqui com a Luísa Chulapa Quem é Esta senhora Que está ao seu lado Aquela ali é a minha mãe É a minha guerreira Grande inspiração Passa a foto aqui Passa a foto Júlio Passa a foto aí com os craques Pedrinho também está ali Essa aí é a minha guerreira Eu dei muito tudo Aqui eu sempre faço questão Deixar espaço pra mãe Pra mãe, pro pai A família Que é o alicerce Verdade Família é tudo É a inspiração A gente quer ver O sorriso A alegria De quem ama a gente Arralou muito pra criar a gente Aí garim da prefeitura É Mas hoje É um guerreiro Mas já viu o filho voar Dar voos muito altos Verdade Voos muito bonitos Aí Campeão piauiense Isso aqui É antes Chamando Vocês derrotaram o Altos Na final O Altos O Altos que vinha ali O River não conseguia ganhar do Altos Lá na cidade de Altos É o Altos Inclusive jogou a Copa do Nordeste Dois anos seguidos E um ano bateu no CSR e o outro ano bateu no CSR E agora esse ano de novo Passa aqui A foto aí do título Do River Aqui Essa aqui Essa aqui É um time que tinha Tinha o Avangildo Que é o Maceió Também Que é o Alagoano Daqui do Maceió Tinha o Cassiano Também Que é da base do time azul Que é do Maceió Flávio De Paripuera É o goleiro Isso aqui O trio aqui Tudo aqui Alagoas Pois é Bonito demais Aldalho Próximos passos Você está treinando aí no CRB O que é que a gente pode esperar de você Para esse resto de ano E no caso No próximo semestre Como é que está As suas perspectivas Estou treinando aí Espero aparecer alguma coisa aí Espero aparecer alguma coisa Para me voltar Aos gramados Voltar a dar alegria Aos torcedores E quem sabe Eu posso até voltar aqui mesmo Clube de Agatas Brasil De algum lugar De onde era Nem por ter saído nunca Ah, com certeza Vai ser a carreira ali Lino, Lino Essa resposta aí Tem, tem Eu acredito Esse rapaz Vestiu a camisa RB de novo Tem algo nas entreles Vou dizer o presidente Marco Barbosa Olha o sorriso dele Olha o sorriso dele Fala isso aí Meu, gente Está vendo aí É muita alegria Vamos falar agora Vamos tomar uma procuração E falar por boa parte Da crônica esportiva alagoana Se o presidente Marco Barbosa Assinar esse contrato Eu acho que Está fazendo a escolha certa O Marco Barbosa Está bom de vir aqui Ah, ele está Aí eu estou Ele está Eu estou com a bola Ele toca Ele diz que não pode Semana que vem Eu tenho que fazer um tempinho Acho que quando a gente Emplacar três vitórias seguidas Do CRB Agora na Série B Ele vem Ele vem Trazer o homem aqui Vamos embora Aldalho Queria agradecer Eu que agradeço A você que é portas abertas aqui Eu que agradeço Ele desejo muito sucesso Ele desejo que esses próximos meses aí Sejam de condicionamento físico Um contratozinho também É verdade E esperança de título Porque o Aldalho Tem título alagoano Pelo Coruripe Pelo Asa Tem título No Rio Grande do Norte Pelo ABC Tem título No Piauí Pelo Rio E tem título Pelo CRB Aí é um monte Aí é um monte É verdade Eu que agradeço Beleza Eu que agradeço o máximo Desculpa as brincadeiras Normal Aqui tem que ter isso mesmo A rivalidade Só lá dentro de campo Coro que vale a amizade Exatamente Correto E o canal Esporte Você já sabe Vai ficando por aqui Agradeço o Aldalho Mais uma vez Agradeço a sua audiência Agradeço você Que está nas redes sociais Seguindo a gente E continue ligado Na programação da TV Mar Daqui a pouco Tem a beleza De Ana Regina Terório Na condução Do Algo Mais E até lá Meu amigo Josi Como tradicionalmente A gente faz Caminha letrinhas Nessa velocidade Mas hoje deu certo? Hoje deu certo Será que ele vai votar CCRB? Não Não quero não Não quero mais não Não quero mais não Não valeu não Não valeu não Não valeu não Não valeu não O CCRB Meu grande amor Minha grande paixão Que conversa Mas justamente Porque o CCRB Foi campeão Sem embora Aí agora Quando ela está aqui Amigo Corta a câmera Não valeu não Não valeu não Não valeu não Não valeu não